Relembrando uma canção mirra com o poeta Gonzaga Medeiros, chama-se Rosa de Valão. Foi em mim, foi no outro não Tudo brota, tudo cresce na baixinha de valão Mas a flor que ali nasceu Foi em mim que floresceu Foi em mim, foi no outro não Lá na beirada mais verde Do meu fértil coração Nasceu a rosa mais bela Perfumando essa terra na baixinha de valão Lá na beirada mais verde Do meu fértil coração Nasceu a rosa mais bela Perfumando essa terra na baixinha de valão Foi em mim que a rosa deu Foi em mim, foi pra mim Foi em mim que a rosa deu Foi em mim que a rosa deu Foi em mim, foi pra mim Foi em mim que a rosa deu Tudo brota, tudo cresce na baixinha de valão Mas a flor que ali nasceu Foi em mim que floresceu Foi em mim, foi no outro não Tudo brota, tudo cresce na baixinha de valão Mas a flor que ali nasceu Foi em mim que floresceu Foi em mim, foi no outro não Lá na beirada mais verde Do meu fértil coração Do meu fértil coração Nasceu a rosa mais bela Perfumando essa terra na baixinha de valão Foi em mim que floresceu Foi em mim que a rosa deu Foi em mim, foi pra mim Foi em mim que a rosa deu 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 Eita mulher bonita e cheirosa Foi em mim que a rosa deu 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 Foi em mim que a rosa deu